O Alain Francisco Santos, que eu botei o nome artístico Alain Santos, que é mais, né? É meu amigo de infância, pô. Casou com a minha irmã, essa coisa toda. E nós tínhamos o nosso, nossa banda local Los Rengos, onde ele era o líder. Ele é que fazia tudo, tinha um ouvido maravilhoso, tirava as musiquinhas. A gente não tinha nenhum recurso. Depois a banda Zakerum, essas duas bandas vocês encontram no YouTube. A banda Zakerum é com um trabalho todo autoral. Fizemos um show no World Trade Center em São Paulo. Ficou muito bacana, um show para executivos. E a banda Los Rengos, eu a recuperei para celebrar meus 60 anos. Fizemos um showzaço no Country Club de São Paulo. Essa vocês acham também no YouTube. A banda Zakerum também é encontrada em Spotify, todas as plataformas digitais. Aliás, busca o Fredo Assunção, tem mil coisas por lá. E aí ele falou, Léo, eu estou com um negocinho aqui para papai e tal. Você não quer pegar e, de repente, levar em frente? Falei, manda para mim. E aí... E aí eu falei, ok, deixa comigo. Aí eu vou fazer o circo. Só que não é circo de Soleil, não. É circo nosso do interior dos anos 60, onde a gente se divertia muito, da nossa adolescência. Circo de Lona, aquela coisa toda, que tinha o palhaço que andava pela rua anunciando, que ia ter espetáculo, aquela coisa toda. Então, isso tudo está tendo... Eu tentei resumir aqui na música. Vamos ver se vocês vão entender. Os mais antigos vão entender que tem uma piada dentro da... da letra da música. Então, deixa eu dar um chãozinho aqui para firmar, para ver se a gente faz direitinho. Hoje tem, hoje tem, tem-se, senhor. Hoje tem espetáculo, tem-se, senhor. Lá na rua do buraco, tem-se, senhor. Ah, vamos ao circo. O palhaço, o palhaço, és o rei da alegria. Nessa sua fantasia, o globo da morte fica sem norte. Nada que te conforte Tem domador e bicho forte De criolião fazendo a sorte Tem magia e trapecista Bailarina e malabarista No arânio equilibrista São mais de cem artistas Muito mais O palhaço, o palhaço És o rei da alegria Nessa sua fantasia De tábua arquibancada Muito peso tá arqueada E ele sentado na beirada Assistindo a parada Se o leão fugiu E a galera partiu Ele sentiu Coragem em grito Senta que o leão é manso Se não sentado na beirada Nunca mais afoga o ganso Entre gritos de macaco E ele lá Preso pelo saco Entre gritos de macaco E ele lá Preso pelo saco Deu ruim, meu irmão O palhaço O palhaço O palhaço És o rei da alegria Nesse dia de orgia Tudo vira fantasia Nesse dia de orgia Vamos viver a alegria Nesse dia de folia Nesse dia de folia Nesse dia de folia Tremenda folia